Vai Guto, vai Guto, sobe, olha o Fernando subindo, vai Guto Do que que é feita essa corda? A corda é de aranha, do homem aranha Olha lá, vai bater a cabeça meu Se vira é pra não bater a cabeça, entra aí no avião Olha os dois no avião aí, olha Está inaugurando a casinha, Fernando e Guto Vai, vira essa hélice aí meu Olha a hélice, olha a hélice dele Olha só, os dois mil, os dois pilotos Os dois pilotos Olha os dois pilotos Agora eu sou piloto Vai, muda um pouquinho Guto agora, vai Um pouquinho Vai, desce lá agora Pera aí, deixa eu ver o piloto aqui Vai piloto, vira essa hélice aí piloto Vamos lá Essa hélice vira ao contrário Legal viu pai Vai meu, olha quem vai descer aqui agora Quem vai descer é o Guto na frente Vai lá Gutão Vai Gutão Vem Fernando agora, vem Fernando Agora sobe na aranha de novo Agora sobe na aranha de novo Guto Vai Fernando Vai Fernandão Vai meu Vai que eu vou mostrar pro seu pai Não vai, desce escorregando Segura aqui ó Segura aqui, desce Vai Pode ir Vai Põe as pernas assim Põe as pernas Aí, não Dá pra descer também Tá bom Ô Gutão, vai lá então Sobe lá na Ô Guto Fernando Agora vem aqui ó Vai Sobe na aranha Vem aqui ó Vai Gutão Vai Fernando Vem, vem Pode vir aqui ó É o São Paulino aqui meu Vamos Aqui Vem aqui Gutão Vamos Mas que coisa ele empaca Vai Gutão O outro passa na frente hein Não, Fernando Cuidado Ô Guto Vem pra frente Guto Você vai cair Você vai cair Vai Fernando Segura Fernando Vai Fernando Pode até no fim Vem até aqui Fernando Vem aqui O Guto parou no meio Vem Gutão Vem Fernando Vem aqui É porque tá muito balançando Eu sei Mas é que você não sabe ainda Mas é pra balançar mesmo É Vai Vem até aqui no São Paulino Aqui ó Depois volta lá Aí mesmo Aí sobe no São Paulino Agora volta lá Agora você já volta melhor Vai É Aí Agora você já sabe Aí ó Opa Vamos Vamos Vai meu Aí 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 Aí